A nossa equipe de reportagens está em uma empresa 100% nacional que atua no segmento de alimentos e bebidas como refresco em pó, néctar de frutas e goma de mascar desde 1997. A General Brandes começou no dia 12 de junho de 1997. É um começo de trabalho que foi desenvolvido com apenas 20 colaboradores na oportunidade. Nós tínhamos uma máquina somente para produzir o refresco Camp em pó. E ali foi o começo de tudo. E para que nós pudéssemos ter sucesso absoluto com o que nós nos propomos a fazer para atender as classes, principalmente as menos favorecidas do país, Nós começamos a correr o Brasil pelos quatro cantos do país e conseguimos levar um produto de qualidade com uma embalagem muito bonita que foi muito elogiada e com um trabalho de degustação aonde era possível ser feito. Esse foi o começo da General Brandes, começo da marca Camp. A marca está entre as líderes do segmento e oferece o seu custo-benefício para o consumidor, pois possui a qualidade similar aos líderes com preço até 20% menor. A situação da General Brandes hoje no mercado nacional é o refresco em pó Camp, o refresco em pó fructos, o néctar Camp, que é a bebida líquida, a goma de mascar, que é o chiclete de bola gangue e a gelatina. Esses são os produtos que nós temos hoje para oferecer a sua majestade, o consumidor final. São mais de 350 funcionários envolvidos na produção, com o objetivo de levar o melhor produto para a mesa do consumidor. O empresário Isael sempre teve como objetivo dar oportunidade de consumo para todas as classes sociais. Os seus produtos são democráticos e já estão presentes em quase todos os supermercados pelo Brasil. E ainda de acordo com o presidente da empresa, é preciso ter a melhor matéria-prima, aliada com uma mão de obra treinada, para obter um diferencial em um mercado tão competitivo. O grande diferencial hoje da General Brandes é o calor humano da equipe e o respeito que temos com todos os nossos clientes e parceiros. Além da fabricação de sucos em pó e néctar, o empresário é reconhecido por fabricar gomas de mascar, que despertam a atenção de muitas crianças e também de adultos. As máquinas produzem em alta escala uma infinidade de gomas. Mas como um empreendedor inquieto, ele já está com novidades em sua empresa. Nós estamos entrando com um produto no mercado, que é o chocolate Camp, na embalagem de 20 gramas, de 80 gramas e também o Camp Nut, que é um creme de avelã com uma pasta de avelã que chega da Europa com uma qualidade totalmente inovadora. O chocolate é uma paixão nacional e essa é uma das mais novas apostas que o empresário colocou no mercado. Ele investiu em um maquinário próprio para essa produção, que está sendo acompanhada bem de perto por profissionais da área. Toda inovação vem acompanhada de desafios. O desafio é você ter o conhecimento do mercado nacional. Produto que se lança, primeiramente você tem que correr nos supermercados e da gôndola do supermercado para o chão de loja, chegar para o chão de fábrica. Aí você vai ver o que se entra nesse mercado. Por esse objetivo você atinge o que você quer. Para manter toda essa indústria, é preciso cuidar diariamente do controle de qualidade. Ele também investiu em profissionais da área, além de um departamento exclusivo para acompanhar toda a produção. A sua preocupação com a qualidade sempre foi primordial. Hoje, a sua linha conta com baixo teor de sódio e também de açúcares. Assim, o consumo fica mais saudável e o produto não perde o seu sabor. Ele também acompanha bem de perto todos os processos, que possuem uma satisfação muito grande em poder servir os brasileiros com seus produtos. O controle de qualidade da General Brands é o que nos preocupa sobremaneira. Então, nós temos a diminuição do sódio, a diminuição de açúcar nos produtos. A tecnologia atual, a gente está sempre em busca com os grandes fornecedores, com todas as casas de aromas e sabores, para que nós tenhamos a menor possibilidade de acontecer algo qualquer que não seja a qualidade. É muito impactante para a economia do país. Essa geração de emprego que nós oferecemos ao mercado, com o respeito absoluto de todos eles, dentro do impacto econômico do país, seja ele em todas as esferas econômicas, seja tributária ou rodoviária, é absolutamente respeitada. A tecnologia foi de extrema importância para o seu crescimento. Não seria possível chegar nessa textura dos chocolates granulados, por exemplo, sem as máquinas que funcionam sem parar. Esse produto ainda pode ter outras cores, como o verde, devido a esse processo tecnológico. A modernidade. Seguidamente, nós temos que estar participando de todo o processo em feiras internacionais para ver o que tem de mais moderno em tecnologia, em equipamentos. Hoje o seu estoque consegue atender todo o Brasil e também outros países. O seu objetivo é levar ao consumidor uma experiência que pode marcar e mudar muitas histórias. A General Brands tem os produtos que são consumidos pelas crianças do Brasil, pelas famílias brasileiras, de tatuagem no chiclete de bola, até a qualidade dos refrescos e dos sucos para toda a família brasileira. Então, os nossos produtos, ele entra em 90% dos lares do Brasil, por pesquisas feitas por todos os setores de pesquisa do país. Sucesso, respeito ao consumidor final, trabalho, modernidade em equipamentos, tecnologia, e entrar no mercado com aquilo que o consumidor espera de você, que o cliente espera de você. Então, com tudo isso, você atinge o sucesso dentro de qualquer segmento.